na área da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e debater as ações dos municípios mineiros no enfrentamento à pandemia do Covid. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo, nas datas mencionadas. Ofícios em respostas a vários requerimentos dos senhores deputados, que depois serão comunicados. Ofício do senhor Rafael Castro Mota, presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, e da senhora Carla Prado Silva, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, publicados no dia 1º. Da senhora Cátia Rocha, presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, publicado no dia 7 de maio. Da Coordenação de Políticas de Atenção Primária à Saúde, publicada no dia 14. Do senhor Paulo Henrique Xiste da Silva, fisioterapeuta, publicado no dia 5. São esses os requerimentos e ofícios que nós recebemos. A presidência registra e agradece a participação remota dos seguintes parlamentares. do companheiro amigo Dalmo Ribeiro da Silva, do doutor Paulo, grande companheiro amigo, também membro titular dessa Comissão de Saúde, do deputado Gil Pereira, da nossa Montes Claros, deputado doutor Elita Arquínio, também membro da Comissão de Saúde, do deputado Zé Reis, lá da nossa região. Passamos à terceira fase da Ordem do DIG, que compreende o recebimento e discussão, votação e proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos dos deputados. São vários requerimentos, também faremos a leitura em bloco desses requerimentos. Requerimentos de nossa autoria, solicitando que seja realizada. Estão presentes eu, o deputado doutor Elita Arquínio e o deputado doutor Paulo. Requerimento de nossa autoria, solicitando a realização de uma audiência pública juntamente com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para debater o andamento das obras do novo sistema de captação de água para abastecimento hídrico do rio Paropeba. Requerimento, também de nossa autoria, solicitando que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providência para avaliar a possibilidade de disponibilizar senha para acesso ao sistema de administração financeira Ciaf, ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, o COSEMS. Facilitar aí a fiscalização, né, Eduardo? Do deputado Cristiano Silveira, solicitando que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providência para que reduza a zero a alíquota do ICMS nas operações internas com álcool em gel, pelo prazo que durar a pandemia. Deputado Gustavo Santana, que seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que reduza a alíquota de imposto sobre circulação de mercador e ICMS para zero, também nos produtos álcool em gel. Nós vamos anexar os dois requerimentos. Deputado Amarília Campos, que seja realizada audiência de convidados para debater as medidas de enfrentamento à mortalidade materno-infantil nos tempos de Covid. Deputado Mauro Tramonte, que seja encaminhada à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, pedido de providências para que intensifique esforços para garantir a proteção dos profissionais da saúde no âmbito desta fundação. Deputado Professor Cleiton, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de informações acerca do número de respiradores que, eventualmente, serão destinados à cidade de Paracatu. e vários deputados desta comissão, aliás, todos os deputados desta comissão, solicitando que seja realizada audiência pública para debater as ações dos municípios mineiros no enfrentamento à pandemia. É esta reunião que nós vamos iniciar dentro, em breve. Deputado Dr. Wilson Batista, seja encaminhada ao Secretário de Estado de Saúde, Belo Horizonte, pedindo providências para flexibilizar a lista de equipamentos que poderão ser adquiridos conforme a indicação de emendas parlamentares impositivas ao orçamento de 2020. Nós vamos colocar em bloco a votação de todos os requerimentos. Eu pergunto ao Dr. Paulo, membro desta comissão, como vota a V. Exª. Sr. Presidente, voto sim. Muito obrigado, Dr. Paulo. Pergunto ao deputado Elita Arquínio, como vota a V. Exª nesses requerimentos? Sr. Presidente, eu vou colocar. Eu vou colocar. Eu vou colocar ali. Eu quero colocar o seu voto. Então, o que é? Não, senhor. É nominal? É nominal? Eu vou colocar. O que é? Entra aí. Pode pôr. Vota o quê? Sim. Muito bem, Dr. Eli. Vota sim. Muito obrigado. Pois não. Sim. Estamos aí. O nosso voto também é favorável. Estão aprovados todos os requerimentos desta tarde. E eu também esclareço aos deputados presentes, mesmo online, que até o final desta reunião, que será às 16 horas, nossa plataforma estará aberta para apresentação de novos requerimentos. também comunicamos a presença online do deputado Vigílio Guimarães. Muito bem. Tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta audiência obedecerão ao seguinte ordenamento. Esta presidência fará suas considerações iniciais e, em seguida, o senhor Eduardo, presidente do Cosemos, disporá também num tempo de 10 minutos para a sua apresentação. Posteriormente, cada convidado disporá de até 5 minutos pela sua exposição e, em seguida, os membros efetivos da comissão também disporão de 5 minutos para seus questionamentos na seguinte ordem. deputado doutor Wilson, que é o vice-presidente desta comissão, deputado Elita Arquínio, deputado doutor Jean Freire e deputado doutor Paulo. Informamos também, já disse, que os parlamentares que desejarem apresentar requerimentos decorrentes desta audiência poderão fazê-lo por meio da plataforma do Cileges. E aos senhores deputados que não pertencem a esta comissão, se quiserem, poderão fazer os seus questionamentos e poderá, esses questionamentos poderão ser feitos pelos Cileges e nós estaremos encaminhando-os ainda nesta tarde. Muito bem. Antes de passar a palavra ao companheiro e amigo Eduardo, que foi com o presidente do COSEMES, primeiro eu quero manifestar a minha alegria e a minha satisfação pela oportunidade que a Comissão de Saúde tem por realizar a primeira reunião online remota com a participação dos membros dessa comissão que está sendo transmitida pela TV Assembleia e também pelas redes sociais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós estamos vivendo aí um período em que, de acordo com as autoridades, com os técnicos, com os estudiosos, nós estamos antecedendo o pico maior da pandemia aqui no nosso Estado. É verdade que esse pico, ele foi protelado por várias vezes. Seria em abril, depois seria em maio, depois seria em junho e agora estão projetando o momento máximo da pandemia em Minas para meados do mês de julho. E nós temos recebido o senhor secretário aqui nessa casa, dirigentes de hospitais, temos recebido órgãos importantes como a Universidade Federal de Minas Gerais, a FUNED, outras entidades ligadas à área da saúde pública e isso aí foram oportunidades muito importantes para que a gente pudesse ter uma noção do que efetivamente está acontecendo ou estava e agora está acontecendo aqui no nosso Estado. mas em nenhum momento nós abrimos a oportunidade para que a gente pudesse ouvir as falas na fala na palavra do senhor Eduardo aqui presente o que verdadeiramente acontece nas macro, micro e principalmente nos municípios mineiros. A impressão que a gente tem é de que aqui na região metropolitana de Belo Horizonte devido ao cuidado que as autoridades tiveram com essa região metropolitana tão importante o coração de Minas, nós temos a nossa capital que é Belo Horizonte, um cuidado muito grande com especial atenção para os hospitais de grande porte que trabalham com alta complexidade na construção, na reforma, nos equipamentos dos CTIs, a cidade praticamente está em controle quase que absoluto. Outros grandes centros como o Berlândia, em que os números de casos crescem dia a dia e também o número de pessoas que vêm a óbito pela COVID, o Berlândia, Juiz de Fora e várias outras cidades, a gente vê também que o Estado dedicou e tinha que ser assim e tem que ser assim uma especial atenção a estes grandes centros, porque, na verdade, são cidades líderes dessas macro-regiões que recebem pessoas de muitos outros lugares e precisariam também de uma atenção muito especial. Mas nós queremos também agora conhecer um pouco do que acontece nas regiões mais distantes da região metropolitana. na região do norte de Minas, o Eduardo é do norte de Minas, é secretário municipal de saúde da cidade de Itaiobeiras, ele sabe perfeitamente onde existem essas fragilidades, os problemas onde poderão acontecer com maior gravidade daquela região e tomamos o cuidado, a pedido do deputado doutor Jean Freire, de também ouvir a secretária municipal de saúde de Joflotone, que é uma cidade polo, é uma cidade que atende uma grande região, são milhares e milhares de pessoas que dependem dos hospitais de Joflotone e a senhora secretária também fará a sua explanação. Ouviremos também a pedido do doutor Paulo, o deputado Paulo, doutor Paulo, lá de Pousa Alegre, a senhora secretária municipal de saúde da cidade de Pousa Alegre, uma região muito próxima a São Paulo, uma região por onde passam milhares de pessoas, na verdade, é quase que o portal do sul de Minas, e ela também estará aqui. O senhor secretário de saúde também de Uberlândia estará relatando os seus problemas, os seus avanços, as suas necessidades, e juiz de fora que, infelizmente, foi convidado até poucos minutos atrás, estava confirmada a sua participação e, infelizmente, recebemos um telefonema dizendo que não poderia participar dessa reunião. Eu espero que os motivos sejam realmente justificáveis, porque juiz de fora nos preocupa muito com a sua proximidade com o estado do Rio de Janeiro, com seus inúmeros casos. Já ouvimos aqui dizer que juiz de fora estava, inclusive, recebendo pacientes do próprio estado do Rio de Janeiro e, depois, de um momento para outro, a pandemia, ela cresceu em números relativos muito grandes naquela cidade. Mas, de qualquer forma, nós vamos tentar ver se a gente pode, depois, entrar em contato, porque todo o resultado dessa audiência pública que nós estamos realizando eles serão entregues, serão formatados e serão entregues ao senhor secretário de saúde, que deverá voltar a essa casa nos próximos dias. Nós estamos insistindo muito para que o doutor Carlos Eduardo possa retornar novamente devido a esse novo momento. É muito dinâmico aqui no nosso estado a situação da pandemia de coronavírus. embora a gente tenha, a gente está sabendo que Minas Gerais é um dos pouquíssimos estados brasileiros que tem um controle muito rigoroso, um controle muito de perto dessa pandemia. Mas, é visto os números, os números estão aumentando, isso é normal. O estado estava tendo uma baixa testagem, de repente, iniciou uma testagem de massa, pelo menos em alguns locais, ou pelo menos em algumas categorias da população, e os números, eles aumentaram, o número de casos. Mas você tem que ter esse controle, não é só o número de casos aumentados, embora estudos indiquem que para cada caso confirmado você tem de 10 a 25 outros casos que não são confirmados, que estão aí no meio da população como um todo. São pessoas assintomáticas, são portadores do vírus, vão passar pela pandemia sem nenhum sintoma, ou sintomas mínimos, vão ficar curados, e vão ficar livres de ter maiores problemas. Mas a gente está vendo aí que os casos estão aumentando, e, graças a Deus, o número de óbitos tem sido um diferencial aqui no nosso estado. Por exemplo, de ontem para hoje, nós tivemos apenas oito óbitos. A gente sente muito as pessoas que estão perdendo a vida pela pandemia, pela Covid. São vidas irrecuperáveis, são vidas mineiras que importam, mas nós não estamos no patamar de São Paulo e no patamar do Rio de Janeiro que estão perdendo infinitas vezes, mas mais do que o estado de Minas Gerais. Então, também, por dever de consciência, eu quero aqui, neste momento, cumprimentar a equipe de saúde pública de Minas Gerais, na pessoa do secretário Carlos Eduardo, que tem feito um trabalho incansável, incansável. Ele, praticamente, está dedicando quase que todo o seu tempo ao combate, ao enfrentamento da pandemia de coronavírus aqui no nosso estado. e os resultados estão aí para que a gente possa ver, para que a gente possa ter acesso a eles. Então, eu quero, ao cumprimentar o secretário Carlos Eduardo, eu cumprimento também o governador Zema, um dos pouquíssimos governadores que, com certeza, não estarão, não estará dentro daquela lista da Polícia Federal que, hoje, já invadem os palácios governamentais, com acusações seríssimas de malversação dos recursos públicos, de improbidade, de superfaturamento. Nosso governador, ele tem tido um comportamento irretocável na sua conduta ética, na sua conduta moral, mas, principalmente, no seu zelo e respeito ao dinheiro público. É por isso que nós estamos alcançando esses dados. Enquanto outros estados gastavam 250, 300 mil reais na aquisição de um respirador, Minas Gerais, pelo mesmo aparelho, ele pagava um quinto desse valor, indicando, infelizmente, o superfaturamento que está ocorrendo em partes do Brasil. Mas esse superfaturamento deixa para lá. É problema da Polícia Federal e ela vai ter que agir. O que nós queremos, além do Estado bem administrado, um Estado bem coordenado, sob, sabe, o controle absoluto do governo. Nas contas públicas, nós queremos um Estado que venha apresentar números bons como estão até aqui agora. Espero e peço a Deus que esses números não piorem, embora a gente não saiba prever o que é que vem pela frente, mas, pelo que nós temos visto até hoje, graças a Deus, Minas Gerais está no controle. Eu quero também relatar a presença online, remota, da deputada Celise Laviola, essa grande deputada estadual, grande amiga, grande companheira, está sempre presente em todas as reuniões, de todas as comissões, e faz um trabalho primoroso aqui na casa. Um abraço, Celise, pela sua participação. Muito bem, após essas palavras iniciais, nós, com muito prazer, passamos a palavra ao senhor Eduardo Luiz da Silva, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, do COSEMS, e secretário municipal de saúde de Itaiobeiras, por dez minutos para suas considerações. Boa tarde, deputado Carlos Pimenta, ao qual eu cumprimento e sintam-se cumprimentados todos os deputados presentes remotamente a essa reunião. Gostaria de cumprimentar a minha colega gestora, gestora de Teoflotone, a Marflávia, uma guerreira do SUS, e que está enfrentando uma dificuldade grande nessa pandemia em Teoflotone, uma região com mais de um milhão de habitantes, com apenas dez leitos de UTI, para dar conta tanto do COVID quanto dos outros agravos à saúde. Então, são desafios que nós, gestores, estamos enfrentando por todo o Estado, deputado Carlos Pimenta. Eu gostaria de pedir para o pessoal colocar a apresentação, por favor. Enquanto eles vão preparando a apresentação, eu gostaria de falar um pouco sobre os números de Minas Gerais no boletim de hoje. Deixa eu só abrir o telefone aqui. hoje nós temos, no último boletim epidemiológico, nós temos 21.728 casos confirmados no Estado, 9.694 em acompanhamento, casos recuperados, e isso é importante, 11.553 e óbitos confirmados, 481, mais de 60% do nosso Estado já, dos nossos municípios, são 573 municípios já com casos confirmados de COVID, e em sua grande maioria, deputado, esses municípios têm menos de 10 a 20 mil habitantes. Essa talvez seja a nossa grande preocupação. Nas últimas duas semanas, nós começamos a vivenciar o fenômeno da interiorização do vírus da COVID, com um aumento de casos em municípios menores, municípios com menos de 10 mil habitantes, e isso, consequentemente, vai trazer um impacto na nossa rede assistencial. Pensando nesse fenômeno, nesse impacto, desde o início da pandemia em Minas Gerais, nós SESI Cosemes tem sentado e conversado diariamente, às vezes até nos fins de semana, deputado Carlos, tentando buscar soluções e encontrar caminhos para que essa pandemia tenha o menor impacto na nossa população. Nós sabemos que o grande desafio, não só de Minas Gerais, do Brasil, de todo o mundo, é ter a capacidade assistencial de atender essas pessoas. E, pensando na nossa rede assistencial, desde a atenção primária, na vigilância, assistência social, podia passar, por favor, o primeiro? Assistência farmacêutica, média e alta complexidade, controle social e regulação. nós começamos, já em março, a discutir como seriam estruturados os planos de contingência macro-regional e micro-regional. E, a partir desses planos, dessas discussões, surgiram 14 planos macro-regionais e, neles, de imediato, foram pensados, não por achismo, mas por uma metodologia que foi construída pela SESI e pelo COSEMES, numa discussão extremamente técnica, com parâmetros, quais seriam a necessidade de leito dessas macro-regiões para dar suporte àquelas populações. Então, esses planos, eles apresentaram, isso foi apresentado ao Ministério da Saúde, de imediato, 1.173 leitos de UTI COVID adulto, exclusivo para a COVID, 20 leitos de UTI pediátrico COVID e 74 instituições com 2.766 leitos de retaguarda, são leitos clínicos para dar suporte à assistência ao COVID na média e alta complexidade. E os planos municipais, que vão refletir todas as ações que nós, municípios, estamos desenvolvendo nos nossos municípios. Nós, de uma hora para outra, tivemos que reinventar a saúde do Estado, deputado Carlos, porque nós tivemos que trabalhar com barreiras sanitárias, fluxo de testes, que, como o senhor coloca na sua fala, nós começamos a testar agora que os testes do Ministério da Saúde chegaram aos municípios de Minas, uso de máscara, boletins informativos diários que todos os municípios estão tendo que informar à sua população o que está acontecendo. Isso trouxe para nós, gestores, um olhar diferente para a saúde, porque nós tivemos que sair da nossa rotina, muitos tiveram que contratar mão de obra, estamos estendendo horários de equipe, estendendo horários de funcionamento de unidade, e isso tudo demanda recursos financeiros. E esses recursos, eles têm chegado, mas chegado de uma forma escassa, e aí eu já gostaria de passar para o próximo slide, que eu tenho apenas 10 minutos, porque, senão, a gente vai ficar estendendo. a partir dos planos macro-regionais e na necessidade de fazermos uma discussão técnica com outros atores, nós sugerimos a SES que estendesse as macro-regiões, as comissões de enfrentamento, macro-regionais, para que nessas comissões todas essas necessidades das regiões fossem discutidas e deliberadas e esse documento chegasse até a SES para que se fizesse todas as reorganizações dos planos macro-regionais. Então, toda semana, os planos macro-regionais estão sendo revistos para dar à população das regiões a possibilidade de atendimento. Mas nós temos sérios vazios assistenciais no Estado que foram identificados a partir desses planos macro-regionais que nós vamos falar mais para frente. Então, os COEs macro-regionais, eles vão fazer um papel de monitoramento desses planos e da execução desses planos macro-regionais como eles estão sendo executados nas regiões. E nós não temos só que lidar com as questões da saúde, temos que lidar também com as questões que tratam sobre o isolamento social, o afastamento social, o impacto disso na economia municipal e do Estado como um todo. Nós temos, como eu falei, nós temos municípios, mais de 60% de municípios com menos de 10 mil habitantes e que necessariamente eles vão depender de FPM que tem caído, das transferências governamentais e do comércio local e o impacto do isolamento e do distanciamento social no comércio local por todo o Estado de Minas Gerais tem sido nefasto para a economia do Estado e desses municípios. E isso tudo é discutido nos planos, nos COEs macro-regionais para se tentar chegar a soluções possíveis para esses municípios. O próximo, por favor. A questão do financiamento, nós tivemos de recursos federais transferidos através de portarias, então, eu queria destacar a portaria 395, foi um incentivo para leitos de UTI que estão no SUS Fácil, esse foi o acordo que SESI e COSEMES fizeram para que a gente pudesse, a partir da análise dos planos macro-regionais, nós encontramos a realidade de que muitos leitos que foram criados, eles existiam, mas não estavam disponíveis no SUS Fácil, no nosso sistema de regulação estadual, porque muitos prestadores alegavam que não iam disponibilizar esses leitos, porque eles não tinham a segurança da habilitação pelo Ministério da Saúde. Então, muitos desses leitos, senhores deputados, eles existiam, mas não estavam sendo utilizados. Então, o recurso, o acordo que o COSEMES e a SESI chegaram foi criar uma estratégia para colocar esses leitos à disponibilidade imediata da população e, a partir do recurso da portaria 395, nós criamos um incentivo para que esses leitos pudessem ser custeados. A portaria 480, que nós, também, no acordo com a SESI, nós pactuamos que seria poderia ser de R$ 2,50 a R$ 5,00 disponível para cada município e nós chegamos a acordo com a SESI que nós iríamos disponibilizar para todos os municípios per capita R$ 2,88. Então, contemplando tanto os municípios Serra da Saudade, que tem 832 habitantes, como Belo Horizonte, que tem mais de 2 milhões de habitantes. Então, para que eles pudessem fazer, custear as suas ações. A portaria 774, que os municípios receberam tanto na atenção primária quanto na média complexidade, tanto os municípios quanto a SESI. E aí, eu queria parabenizar o secretário Carlos Eduardo pela transparência como ele tem tratado os recursos federais que têm chegado no fundo. São mais 56 milhões que têm no fundo estadual da portaria 774, que vai ser objeto de discussão para que a gente possa utilizar em Minas Gerais. A utilização dos saldos à portaria 172, que todo saldo de recurso federal que tiver no fundo municipal até 31 de dezembro de 2018 pode ser utilizado para a COVID. A lei 1399, que garante pagamento do MAP total por contrato para os prestadores, para ninguém ficar, perder, porque nós paramos de fazer eletiva nesse estado, mas ninguém vai perder. a portaria 1393 e 1448, que incentivo aos hospitais filantrópicos, que já chegou e as organizações já receberam, e a lei complementar 173, que é o auxílio financeiro que está sendo pago para os estados e municípios para enfrentamento do COVID. Importante a gente falar da questão do fortalecimento do transporte sanitário, e a preocupação maior talvez seja, próximo, por favor, eu mudei aqui, esqueci de pedir para mudar, volta um, este, essa região que está, essas regiões que estão em branco aí, talvez seja a maior preocupação, porque são regiões que têm vazios assistenciais, tanto na questão de leitos, quanto na questão de transporte sanitário, para que eles pudessem transportar os seus pacientes, e é importante que nós, a partir de uma organização com o SAMU e com o corpo de bombeiro, nós possamos garantir o transporte para aqueles pacientes que porventura possam necessitar serem transportados de seus municípios para outras localidades. Estou correndo na apresentação para a gente dar mais tempo para o debate. O próximo, por favor. Capacitação de profissionais de UTI talvez seja a maior preocupação. quando nós criamos os planos macro-regionais, nós percebemos que em algumas regiões nós tínhamos vazios assistenciais flagrantes, como, por exemplo, deputado, é uma região que nos preocupa muito, a região de Januário no Norte de Minas, que não tem leito de UTI. Então, através dos planos macro-regionais, nós incentivamos os municípios a criarem leitos de UTI e a grande preocupação era nós não temos RH. Então, numa organização do Conasemes, Ministério da Saúde, o H-COR, ele vai capacitar em Minas Gerais os profissionais tanto em EAD quanto presencial, iniciando dia 22 do 6, nos primeiros 15 dias atendendo 16 municípios da região Nordeste, Jequitinhonha, Noroeste, Oeste e Sul, nos próprios municípios, capacitando médico, enfermeiro, fisioterapeuta, enfim, RH para lidar, para tratar, atender em UTI. E o Exército Brasileiro, através do dia 23 do 6, beneficiando instituições a cada semana, até julho de 2020, equipes que devem se deslocar do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul para fazer a capacitação desses profissionais que vão atuar nas regiões. o próximo, eu acho que está finalizando, e os nossos desafios. Apoio junto ao Ministério da Saúde para habilitação de 790 leitos de UTI COVID e 20 leis de UTI pediátrica. E, nesse ponto, deputado Carlos, eu pediria à Comissão de Saúde que fosse o portador desse documento, que eu passo às suas mãos, para que o senhor entregasse ao nosso presidente da Assembleia, Agostinho Patros, uma solicitação do COSEMES para que a Assembleia de Minas Gerais faça uma ação política junto ao Ministério da Saúde para o credenciamento e habilitação de 790 leitos de UTI que estão aguardando serem habilitados lá no Ministério da Saúde e que irão atender os pacientes de COVID em Minas Gerais. Também, que a reclassificação dos leitos de UTI existente que era permitida pelo Ministério que ela possa voltar a ser permitida porque na semana passada o Ministério da Saúde solte uma nota suspendendo essa permissão. Então, nós temos muitos leitos de UTI que já existiam que podem se transformar em UTI COVID para que Minas Gerais possa atender as pessoas. que as instituições coloquem, talvez um dos grandes desafios, que as instituições hospitalares de Minas Gerais coloquem os seus leitos de UTI já prontos, disponíveis no SUSFAS para serem utilizados imediatamente, porque nós temos certeza que o Ministério da Saúde irá habilitar esses leitos e nós temos até 90 dias para faturar a internação desses pacientes. E talvez o maior desafio é conciliar a retomada da economia de Minas Gerais, dos municípios nesse cenário de pandemia, que é talvez o grande desafio e que Minas Gerais, talvez o único Estado que tenha feito e publicado um plano para a retomada gradual da economia que é o Minas Consciente. A fala aqui é muito rápida, mas eu acho que é importante a gente fazer esse preâmbulo para que a gente possa vir para o debate e escutar os colegas gestores lá na ponta que estão vivenciando e sofrendo como eu, que no domingo passado, domingo, não, retrasado, não tinha nenhum caso de COVID e na segunda-feira nós encontramos lamentavelmente um paciente, um usuário do asilo, um interno do asilo São Vicente de Paula lá em Taiobeiras com COVID e nós fomos testar todos os outros e encontramos 19 casos da noite para o dia. E aí todo o cenário epidemiológico do município muda, todas as estratégias da Secretaria de Saúde muda para que a gente possa atender bem a nossa população e assim está acontecendo em todos os municípios de Minas Gerais. Obrigado ao presidente do COSEMES, companheiro e amigo Eduardo, pela rápida explanação, mas que foi muito consistente e muito importante para que a gente possa, a partir de agora, ouvir os outros convidados e passar a palavra aos deputados. Eu registro a presença também online do deputado doutor Jean Freire, que não pôde estar presente porque ele teve um compromisso na cidade de Araçuaí quando o presidente do Tribunal de Justiça foi, a pedido dele, já é uma luta dele de muito tempo, anunciar a construção do novo fórum na cidade de Araçuaí. Registro também a presença da ilustríssima deputada Laura Serrano, grande companheira, grande amiga, excelente deputada e também com muita satisfação nós constatamos que está online o senhor Odelmo Leão Carneiro, o senhor prefeito de Uberlândia. Prazer tê-lo conosco, Odelmo. Muito bem, como o tempo é muito escasso, nós passamos a palavra por cinco minutos, eu pediria que pudesse focar no que é essencial, a senhora Tassiana Malheiros Lima Carvalho, secretária de Junta da Subsecretaria de Atenção à Saúde, representando o senhor Jackson Machado Pinto, que é o secretário municipal de saúde de Belo Horizonte, por cinco minutos e agradecendo de antemão a participação da senhora Tassiana Malheiros Lima Carvalho. Eu pediria à senhora Tassiana que libere o microfone, que deve estar no mudo. Isto. Ainda está com problema, Tassiana, nós não estamos ouvindo. Eu pediria, então, que a Tassiana pudesse aguardar um minuto até que ela consiga resolver esse problema técnico e nós passamos a palavra à senhora Maflávia Aparecida Luiz Ferreira, que é a secretária municipal de saúde de Tio Flotone, também por cinco minutos. Em seguida, voltaremos à Tassiana. Maflávia. Oi. Oi. Agora sim. Um teste aqui. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer, sobretudo, o convite do conterrâneo doutor Jean, da cidade de Itaubim. Cumprimentar o deputado presidente dessa comissão de saúde, o Carlos Pimenta, sempre muito elogiado pelo deputado doutor Jean Freire. Cumprimentar os demais deputados presentes e meu colega, né, o Eduardo, que é o presidente do COSEMES estadual, que vem desempenhando, quero parabenizá-lo, Eduardo, devido ao início da pandemia, nós ficamos impossibilitados de fazermos as reuniões mensais, presenciais, mas a gente tem tido esse suporte por videoconferência e quero parabenizar a ação do COSEMES, também da Secretaria de Estado da Saúde por ter dado esse suporte de articulação do plano de contingência macro-regional municipal. Cumprimentar os demais secretários que estão aí, a Taciana, que é adjunta aí também, e dizer que é muito importante para nós participarmos junto a essa Casa Legislativa, porque muitas situações elas deparam nas questões legais dessa pandemia e também a necessidade de articulação para além da nossa capacidade de estruturação que a gente já sabe da história da saúde pública desse país e nós temos necessidade de, às vezes, inventar mais, criar mais para poder conter essa transmissão desse vírus aqui na região. Eu quero aproveitar e pedir, eu vou fazer uma apresentação, pedir para colocar minha apresentação e só para fazer, colocar um cenário geral da situação que nós temos tido aqui em Teoflotone, nessa macro-região, assim como falado pelo Eduardo, de quase um milhão de habitantes. Teoflotone, nós temos 140 mil habitantes, mas nós atendemos mais 57 outros municípios. Pode passar aí, próxima tela da apresentação. Rapidamente, eu só dizer que no dia 13 de março nós criamos, fizemos o decreto do Comitê de Gerenciamento de Crise no enfrentamento da COVID. Pode passar? Pode passar a tela. Eu vou falar rapidão, eu acho que quem está fazendo a passagem da tela, só para a gente não perder tempo, eu não gasto meus cinco minutos muito. Nós fizemos a criação, nós implantamos o centro de atendimento à população com a central COVID-19 com cinco números de telefone atendendo 24 horas. Pode passar. Na sequência, nós montamos, o município de Teofloton tem um programa inédito, é um programa que é municipal, que é chamado médico noturno, que ele assiste à população das 18 às 22 horas após o encerramento do atendimento dos PSFs. Nós tínhamos dois programas médico noturno, é um programa totalmente custeado pelo município, recurso do município, e nós colocamos mais dois, totalizando quatro médicos noturnos para atendimento da pandemia, para descentralização do atendimento. Pode passar. também ampliamos as farmácias no dia 23 de março, colocamos mais quatro farmácias descentralizadas, e isso no intuito também de evitar aglomerações nas nossas unidades existentes. Ampliamos a assistência, são 41 PSFs, ampliamos a assistência da assistência farmacêutica e médico noturno para evitar aglomerações. Pode passar. Fizemos a vacinação domiciliar contra o gripe em todos os idosos, a partir do dia 23 de março, mais de 6 mil idosos. Pode passar. E começamos a discussão também, a implantação dos leitos que começaram pelo Hospital Bom Samaritano, leitos de UTI, leitos clínicos. Pode passar. Foram feitas sanitizações das ruas e espaços de prédios públicos, 5 de abril, pode passar. Também, na estruturação da rede, nós incluímos a UPA, nossa UPA hoje, ela é exclusivamente COVID, mas nós dividimos a UPA em duas unidades de atendimento, a COVID e não COVID, então, por falta de espaço para estruturação de novos leitos na rede. Nós dividimos a UPA nesse, com essa finalidade, pode passar? Pode passar. Também pode passar. Aí você continua os hospitais, a organização pode passar. Nós elaboramos o plano de contingência para o enfrentamento da COVID-19 com a primeira versão no dia 25 de março, ela já está na décima versão, ela é atualizada semanalmente, junto com o comitê macro-regional. Pode passar? Esse plano de contingência são várias ações que estão colocadas, ações de testagem, acompanhamento de presídio, penitenciário, hospital, campanha, nós conseguimos, o SESC de Teoflotone estava fechado, e nós conseguimos que os diretores, eles cedessem esse SESC para um hospital campanha, que na verdade não é a estrutura do hospital campanha que o estado tem montado. Esse hospital, a gente conseguiu estruturá-lo apenas com leitos clínicos, de média resolutividade, para que nós pudéssemos dar assistência na rede hospitalar. Pode passar, eu não vou ler tudo, mas é só exatamente a quantidade de ações que a gente tem colocado na atenção primária, todo o atendimento que tem feito junto à atenção primária, também um atendimento por telefone para profissionais pela assistência de saúde mental, com acompanhamento psicológico. Pode passar. Também a regulação, nós fizemos uma regulação específica para o COVID-19, uma regulação municipal que acompanha esses pacientes que já estão notificados, eles estão monitorados, eles são também testados. A gente conseguiu testes rápidos através do Ministério da Saúde, mas também o município fez aquisição e comprou testes rápidos, que hoje tem o Fluton que é um dos municípios que mais tem testado no estado, na região, e nós conseguimos então dar uma vazão dos casos das síndromes gripais a partir do oitavo dia fazendo testagem para a identificação do anticorpo do COVID-19. Pode passar. Também, o planejamento em saúde, o cadastro de emendas parlamentares de urgência para o combate ao COVID-19, levantamento de equipamentos necessários a serem adquiridos através de emendas, realização de chamamento público para a contratação de leitos de UTI, COVID-19 e não COVID-19, em termos de convênio de emendas parlamentares destinados a estruturação e ampliação da assistência em saúde de média e alta complexidade. Pode passar. Nesse momento, eu quero colocar a situação exclusiva de Teoflotone, assim como o Eduardo pontuou, Teoflotone, a macro-nordeste, uma das regiões do estado de Minas Gerais, deputado Carlos Pimenta, que tem menor número de leitos de UTI disponibilizados para essa macro. Então, nós tínhamos 20 leitos de UTI SUS, 10 leitos no Hospital Bom Samaritano e 10 leitos no Hospital Santa Rosária. E temos um hospital, que é o Filadélfia, que é um hospital privado. Nós tivemos que direcionar os 10 leitos do Hospital Bom Samaritano SUS, 100% para a COVID. Com isso, nós tiramos da rede a disponibilização de 10 leitos de UTIs, que era o que fazia o atendimento das demais patologias como um todo e que não era suficiente. Então, esse foi um grande desafio para nós, porque, nesse momento, nós estamos com estrangulamento também do atendimento não COVID para leitos de UTI. Então, o nosso plano, a gente coloca a proposta de ampliação de leitos de UTI COVID, mas também a necessidade de criação de novos leitos não COVID para atendimento em unidade de tratamento intensivo. Nesse momento, nós temos 10 leitos de UTI disponíveis para COVID-19 no Hospital Bom Samaritano. O Santa Rosária conseguiu disponibilizar até o momento apenas 2 leitos e nós colocamos na rede o Hospital Filadélfia, que é privado e que disponibilizou 70% dos seus leitos de UTIs para atendimento COVID-19, colocando aí um total de 7 leitos. A nossa UPA, nós temos a sala vermelha, são 3 leitos que nós colocamos exclusivos para COVID-19. Temos uma previsão... Deixa eu só interromper um pouquinho. Eu pediria que a senhora pudesse resumir um pouquinho mais, porque, infelizmente, o tempo que a gente tem é de uma hora e meia para toda a reunião e nós disponibilizamos 5 minutos para a apresentação e pediria às outras apresentações que elas fossem mais objetivas, principalmente nas dificuldades. Nós precisamos aqui ter noção do que vocês estão passando e das dificuldades que vocês têm. Porque, senão, termina a reunião, parte das pessoas não vão poder falar. Obrigado. De nada. Eu vou só resumindo, deixar que esse painel que eu estou colocando aí, eles têm as previsões de ampliações de leitos dentro da nossa necessidade e que ainda a gente tem essa escassez. Hoje nós estamos com 19 leitos de UTI por conta do Hospital Filadélfico que nós acrescentamos na rede. Pode passar. E, no geral, a organização, como já falei, já está detalhado, que são os hospitais que estão prestando o serviço. Pode passar. Também, a nota técnica do fluxo. Pode passar. Eu não vou detalhar. Aqui é o fluxo da rede que nós já fizemos dentro do atendimento COVID. Pode passar. São só fluxogramas também para os municípios que não têm hospitais. atendimento como bombeiro, SAMU. Pode passar. E, voltando um pouco lá, é só, é também a rede dos não COVID. Só para deixar claro, esse boletim, ele é de 12 de junho, como eu tive que mandar antecipado. São 496 casos confirmados. Temos isolamento domiciliar 233, recuperados no teu flotão 224. Estamos com 20 óbitos e, naquela data, tinham 19 internados. Aí vocês podem ver a nossa curva ascendente desde o primeiro caso que surgiu dia 21 de abril até no dia 12 de junho que subiu de um caso para 496. Pode passar. Também aqui, maior número de óbito em homens. Pode passar. Casos confirmados, nós estamos com maior número em mulheres. Pode passar. e nesse cenário no dia 12, eu quero encerrar aqui que nossa ocupação dos 19 leitos, nós estávamos com 15 leitos ocupados, de UTI, chegando a 79% da ocupação dos nossos leitos UTI e 42% de ocupação dos nossos leitos clínicos. Eu quero só encerrar aqui, já finalizei minha apresentação para que a gente possa depois abrir debate. muito obrigado, Flávia. Eu vou passar, antes da senhora Taciana Malheiros, eu vou passar a palavra ao doutor Jean, deputado Jean Freire, por cinco minutos, ele que está lá cumprindo um cronograma lá na cidade de Araçuaíba. Doutor Jean Freire, cinco minutos, por favor. Senhor presidente, boa tarde, está me escutando? Perfeito. Senhor presidente, boa tarde ao senhor, boa tarde a todos os participantes, aos colegas deputados e deputadas, ao povo mineiro, eu mais uma vez aqui diretamente de Jequitonha, hoje da cidade de Araçuaíba. Primeiro, agradecer ao presidente Augustinho Patroso e agradecer a vossa excelência, senhor presidente. Lembro quando vossa excelência numa conversa comigo, nós iniciamos essa tratativa com o presidente da comissão, começar essas reuniões e fico com muita felicidade de estar aqui hoje participando. Queria eu estar aí, como tinha combinado vossa excelência, mas em cima da hora surgiu essa situação aqui. Eu quero chamar a atenção de todos os mineiros, de todas as mineiras, primeiro para esse trabalho sério que a Assembleia Legislativa vem fazendo e a Comissão de Saúde. Os problemas existem em todo o Estado, em todo o país, na verdade, mais em uma região, mais em outra. Nós que pensávamos, senhor presidente, lá atrás, que Minas Gerais estava surfando numa onda que parecia ser tranquila, mas a gente avisava. Eu vi vossa excelência também chamar a atenção disso. Olha, está mais alto na cidade, daqui a pouco pode chegar mais alto em Minas. E hoje, a pandemia está mais forte no interior, está indo para o interior o vírus. E eu sei que na região de vossa excelência a situação não está como na macro aqui de Teoflotone, como outras regiões, mas isso também não tira a possibilidade de vir em algum momento estar mais complicada lá. O Estado de Minas Gerais é um verdadeiro país. Então, nós temos que focar e agradecer a vossa excelência por essa audiência nesse momento, discutindo e ouvindo os secretários, como o senhor colocou muito bem agora há pouco, ouvir os problemas, onde estão os gargachos, como essa comissão pode ajudar, o que essa comissão pode efetivamente fazer para dialogar. Não sei se o senhor vai se lembrar, senhor presidente, mas quando incomodava muito a vossa excelência o fato do laboratório de Montes Claros não ter sido liberado. Eu vi muitas falas de vossa excelência. E eu queria que, se possível, o senhor fizesse aí hoje um requerimento em nosso nome para a Universidade Federal do Vale de Tchon e Mokuri assine o contrato, assine o convênio com a Prefeitura de Teoclotone, que nós já aportamos lá R$ 400 mil para fazer o laboratório, para fazer exame de toda essa região, que é um vácuo, o maior vácuo, como a secretária Marflávia colocou muito bem, é um vácuo nos leitos, é um vácuo na questão assistencial, é um vazio imenso. Então, eu peço a vossa excelência que faça aí um requerimento em nosso nome, meu nome, em nome da vossa excelência, para, pedindo à Universidade e ao reitor que assine esse convênio, me coloco à inteira disposição, quando o senhor não puder estar em Belo Horizonte, sinta-se à vontade em ligar a gente, você pode vir aqui, eu estou à inteira disposição para sermos parceiros nessa luta. Para terminar a minha fala, o inimigo é um só, é um vírus, e eu creio que todos os prefeitos e todos os secretários que estão de uma maneira muito responsável fazendo a sua parte, convido todos as deputadas que, como eu e o senhor, quiserem travar essa luta de maneira séria, que venham juntos travar essa luta de maneira séria. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Jean, pela sua participação. Sucesso aí na construção desse fórum, uma obra tão almejada e tão defendida por vossa excelência durante muitos anos. E com certeza faremos o requerimento que vossa excelência está pedindo neste momento. Eu passo a palavra agora à senhora Taciana Malheiros, Lima Carvalho, que é a secretária de junta da subsecretaria de Belo Horizonte, apresentando o ato, ao senhor secretário. Boa tarde. Boa tarde, Taciana. Ah, que bom. Eu quero agradecer à Constituição de Saúde da Assembleia pelo convite, em nome do secretário municipal de saúde, doutor Jackson, cumprimentar o deputado Carlos Pimenta pela condução e, com isso, cumprimentar todos os presentes. Eu tentarei ser o mais objetiva possível e ir breve, considerando o tempo de cinco minutos e de forma que a gente possa abrir uma conversa posterior, como é a proposta da reunião. Eu peço para que passe a minha apresentação e eu tentei, de uma forma bem sucinta, colocar um pouco do que já foi feito, mas também colocar os desafios e o que a gente tem que construir no município, ainda considerando a relevância que Belo Horizonte tem para a Macri e para todo o Estado de Minas Gerais e como é importante a gente estarmos juntos neste enfrentamento. Então, pode passar? O primeiro slide é um painel, não vou me ater a ele, são os dados de Belo Horizonte, cortou um pouquinho, esse dado é o de ontem, hoje nós já estamos com 67 óbitos e 3.487 casos confirmados. Pode passar? Eu coloquei em oito eixos de atuação e vou tentar de uma forma sucinta falar um pouco de cada um e citar alguns exemplos. Então, o primeiro eixo foi justamente o eixo da governança, a gente trazer para o município um planejamento precoce, uma instituição de um comitê de enfrentamento composto pelo secretário municipal de saúde, por médicos infectologistas, pela universidade e imediatamente, de uma forma precoce, instituiu um decreto que traz o distanciamento social, um decreto que traz a instituição desse comitê e traz uma direção efetiva para a condução da saúde do município. Esse foi um eixo de extrema importância e que é muito, tem sido muito valoroso, essa governança e esse planejamento único, essa decisão única. um outro ponto que eu destaco em toda a organização do município é justamente a união de esforços, essa intersetorialidade, as ações intersetoriais e essa interlocução de todos os setores, aqui eu coloco, além dos setores para dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, que nós temos tido o apoio de todas as secretarias, mas é que eu destaco o controle social que tem sido um fator importantíssimo, o Ministério Público, o Legislativo, as organizações sociais, nós tivemos apoio das instituições de ensino, as universidades com os alunos, exército, enfim, ter essa clareza que o problema é nosso e que juntos possamos intervir de uma forma congruente tem sido muito importante para a condução das ações do município. Um terceiro, um segundo ponto, os números aqui eu já vi que saiu da formatada, o terceiro ponto que eu destaco, eu peço desculpa pelo slide, o terceiro ponto que eu destaco é a gente trabalhar muito na tomada de decisão baseada nas evidências científicas, nos indicadores, então como o secretário municipal de saúde diz, doutor Jacques, aqui não tem achismo, a gente tem buscado sempre trabalhar com indicadores, com a realidade vivida e sentida pela nossa rede e também pelas evidências científicas. E aí, pode passar, a gente tem trabalhado com a ocupação de leitos e esse é um slide que eu quero parar um pouquinho nele para dizer para vocês que esse dado do dia 11 de junho, onde nós tínhamos aqui uma ocupação de TI COVID de 74%, enfermaria COVID com 58% na nossa rede hospitalar. Hoje, nós já temos um dado diferente desse, considerando ontem, 14 do 6, nós estamos com uma ocupação de TI COVID de 82%, enfermaria COVID de 63%. Isso é um dado que nos preocupa muito, a gente tem visto uma grande pressão assistencial nas nossas portas, nas nossas centrales de internação, e aqui eu reforço a necessidade da habilitação de leitos que nós já, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, já solicitamos ao Ministério da Saúde habilitação de 349 leitos de TI, novos leitos de TI em Belo Horizonte, leitos remanejados também, 346 leitos remanejados e os respiradores que também estão nessa solicitação, que vai nos permitir e permitir ampliar e habilitar esses leitos no nosso município. Já estamos nesse processo de abertura de leitos, semana passada a gente conseguiu mais 35 leitos e esclarecendo que esses leitos estão na nossa rede hospitalar contratualizada com o SUS. Tivemos e temos uma previsão de abrir mais 375 leitos agora, ainda nessa segunda quinzena de junho, e 1.222 leitos em julho. Aqui totalizando enfermaria e UTI. Pode passar. Então, o boletim que está disponível na página da prefeitura, nós estamos trabalhando com o R0, o RT, a transmissão do vírus, ocupação de leito UTI e ocupação de leito de enfermaria. Pode passar, por favor. Mesma coisa, a gente consegue ver uma curva crescente na ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria, um ponto que nos preocupa e que a gente está monitorando e buscando forma de intervir. Pode passar. Um outro ponto no eixo que eu quero destacar é a qualificação da rede de atenção primária que tem sido fundamental por vários momentos de nivelar, qualificar e trazer as novas diretrizes e uma integração muito próxima, muito conjunta com a vigilância em saúde que tem sido um diferencial para o enfrentamento dessa pandemia no nosso município. No eixo da ampliação do acesso, eu quero destacar alguns pontos que não vou me aprofundar por causa do tempo, mas primeiro, a abertura de um centro ainda no início de março, um centro especializado em atendimento a COVID, que nós temos, a gente tem percebido um aumento do número de atendimento desse centro ao longo das últimas semanas. São dois centros hoje no município, além das nove UPAs, que também porta aberta por quatro horas, claro, tivemos um incremento do SAMU e do transporte em saúde com 27 ambulâncias dedicadas a uma frota COVID, contratação de mais de 1.500 profissionais para reposição de vagas existentes e também para incremento da nossa rede, a ampliação de leitos hospitalares, então, esse plano de contingência que eu falei antes, no sentido da gente ampliar esse acesso e garantir o cuidado no momento que a pessoa precisa, criamos um serviço no centro de referência ao trabalhador específico para atender e fazer a testagem da RT-PCR nos trabalhadores que apresentam sintomas respiratórios, tanto nas UPAs como nos centros de saúde e também na rede privada, justamente para a gente ter esse número e fazer esse acompanhamento muito próximo. Criamos, em parceria com a Unimed, uma forma de acesso online, uma consulta online, quem faz esse atendimento são os nossos especialistas, considerando que a gente teve uma redução das consultas especializadas e esse atendimento já tem um mês de funcionamento que tem sido fundamental para o atendimento com prescrição de medicamento, com atestado médico e uma consulta mesmo para as pessoas cadastradas em Belo Horizonte. Instituímos na atenção primária um telemonitoramento e acompanhamento tanto das doenças respiratórias como das doenças crônicas e num determinado momento a gente viu a necessidade de fazer esse monitoramento do diabético do hipertensio do paciente com doença renal crônica que muitas vezes ficou na lógica do fique em casa mas era importante a gente garantir esse acesso e fazer o acompanhamento para o cuidado das doenças crônicas. Pode passar, por favor. Aqui, também muito rapidamente eu falei abertura do CCOVID no dia 3 de março ainda com 5.800 pessoas atendidas, centro especializado, pode passar. a consulta online com os profissionais são 400 vagas diariamente monitoramento online na atenção primária eu já falei um pouco é conduzir as condições crônicas de risco pode passar. As ambulâncias 17 ambulâncias essa própria é exclusiva para poder a gente atender a população e os profissionais de saúde nós temos o serviço aberto com atendimento até agora de 2.328 profissionais de saúde com um total de 7%, 171 testes positivos para esses profissionais que é um ponto de muita atenção nossa do ponto de vista do cuidado para esses profissionais com a nossa rede de saúde que está ali na linha de frente e é muito importante a gente manter esse serviço. Pode passar, por favor. na sequência para as pessoas em situação de vulnerabilidade a prefeitura fez uma atuação muito forte muito precoce no sentido do fornecimento de cestas básicas kit de higiene sabonetes para proteger e garantir que essas pessoas pudessem ficar em casa com segurança distribuímos 2 milhões e meio de 2 milhões de máscaras artesanais as máscaras caseiras de tecido para as populações de vilas e favelas e aglomerados uma ação importante com nossos agentes comunitários de saúde e de endemias fizemos uma parceria com o SESC Venda Nova e garantindo a testagem da RT-PCM para a população em situação de rua de forma que ela possa ficar ali e fazer o seu isolamento e desde o dia 1º de junho está instituída no município uma unidade uma unidade de acolhimento para a pessoa idosa que esteja em ILPI e que é presente em sintoma respiratório então a gente vai a gente faz um referenciamento dessa pessoa da ILPI para esse serviço e a partir daí um acompanhamento tanto da assistência social como da saúde com médicos enfermeiros e também uma retaguarda hospitalar caso agrave Luciana poderia partir para assim para um resumo final em dois minutos tá rapidinho eu termino aqui então nós temos um protocolo grande de testagem para os óbvios profissionais de saúde o inquérito temos um laboratório próprio biomolecular que está em fase final de implantação e uma linha de muitas medidas preventivas né aqui eu vou entrar pode passar mais um eu vou entrar aqui para terminar pode passar já falei das máscaras de proteção nosso laboratório próprio pode passar é mais para ilustrar mesmo os kits de higiene os sabonetes para a população em vulnerabilidade pode passar população em estação de rua nós já tivemos 123 pessoas acolhidas pode passar as barreiras sanitárias né que nós também com um total de 1.200 pessoas encaminhadas com sintomas respiratórios pode passar instalamos pias e higienização dos espaços urbanos pelo SLU pode passar tem o último slide que é os nossos desafios né o que a gente enfrentou e o que a gente tem aí pela frente primeiro foi a sensibilização sobre a chegada do vírus né já em janeiro o secretário já traz essa pauta para as nossas reuniões reuniões de gabinete para a gente já pensar como intervir sabendo que esse vírus chegaria em Belo Horizonte uma rede enorme como é Belo Horizonte a gente fazer essa capacitação num tempo recorde foi um desafio muito grande vivenciamos um momento muito difícil de insumos né compras de EPI ainda não está fácil medicamentos estamos vivendo agora uma dificuldade em relação aos medicamentos para intubação então assim sempre tem essa parte de insumos e medicamentos é um dificultador que a gente tem que estar cuidando o financiamento né nós sabemos o recurso escasso tem que ser muito bem utilizado trazer a população para uma adesão e para a aderência do distanciamento social e todas as outras medidas isso foi um desafio e ainda é um desafio agora com a flexibilização de alguns setores a gente vê isso como é importante lembrar e a gente ter essa serenidade para ter essa atividade das decisões que tomar a decisão no momento certo com a qualidade correta envolvendo todos os segmentos é muito difícil no sentido de pandemia então é um pouco isso é muito rápido mas eu fico aqui para esclarecer o que vocês precisaram e a gente fez um debate bacana muito obrigada nós que agradecemos a senhora e para ter certeza de que as decisões tomadas pela nossa capital pelo belo horizonte eu farei questão de encaminhá-las a muitos outros municípios porque tem muito coisa tem muitas orientações muitas informações que precisaríamos claro de muito mais tempo para a gente discutir mas de qualquer maneira obrigado aí a participação da senhora e pode ter certeza de que elas serão encaminhadas como exemplo a muitos outros municípios eu passo neste momento a palavra ao senhor Gladstone Rodrigues da Cunha filho que é o secretário do Esporte de Saúde Uberlândia e renovando também os meus cumprimentos ao senhor prefeito que está presente também nessa reunião o senhor Gladstone também não entrou infelizmente ele tinha confirmado eu passo então para a senhora Silvia Regina Pereira da Silva secretária do Esporte de Saúde de Pouso Alegre e presidente do Cosemos Regional de Pouso Alegre por cinco minutos para suas considerações eu solicito a senhora Silvia Regina que por gentileza acione o microfone parece que está com problema também Silvia o vídeo está perfeito parece que o Gladstone então entrou está com o áudio acionado ao prefeito Adelmo pois não então vamos ouvir o prefeito cinco minutos pois não meu caro deputado Carlos Pimenta senhoras parlamentares senhores parlamentares convidados vou ser breve eu quero cumprimentar a comissão de saúde por essa iniciativa o professor do que eu estou nesse momento está numa videoconferência conversando com o grupo empresarial do Uberlând que teve uma incidência aqui de manifestação do covid mas nós mandamos a esta comissão todo um relatório uma apresentação para que ela possa analisar e estudar realmente se puder rapidamente eu vou só fazer algumas apresentações a transparência que nós mandamos para aí apresentação de Uberlând por favor não é essa presidente Carlos Pimenta só um minuto pode ir falando eu vou explicando que eu sei eu conheço o tempo nós temos um boletim diário que é publicado aqui na prefeitura desde o dia 21 de março sempre às 17 horas nós fizemos 40 reuniões do núcleo estratégico de covid com a participação de médicos infectologistas especialistas comandantes da polícia militar ministério público federal estadual enfim altas autoridades e empresários também nós criamos um sistema de BIs onde você pode olhar aí na apresentação mandada nós temos gráficos e números de casos na cidade altas e UTIs de enfermaria perfil dos pacientes hospitalizados sexo e faixa etária evolução diária das internações e os outros por bairro dá para colocar os slides nessa sequência para mim por favor já está na tela o próximo esse é o sistema que eu falei há pouco o próximo também a transparência que nós usamos aqui em todas as aquisições nossas no portal transparência uma coluna só para a pandemia enfim todos os decretos publicados foi também o próximo esse é o boletim diário nós informamos a população que é lançado às 17 horas com questão de óbitos internação casos positivos o próximo por que que aqui nós estamos tendo uma incidência maior enquanto o estado testa 135 testes a cada 100 mil habitantes nós aqui estamos testando 2.203 testes a cada 100 mil habitantes obviamente os casos positivos aqui sempre vão surgir e aparecer em maior número o próximo só para ter uma noção casos confirmados isso é dado de ontem domingo 3.770 período de atingir mil casos confirmados levamos 53 dias período de atingir dois mil casos nós levamos nove dias depois dos 53 dias e nós temos uma projeção de atingir 3 mil casos em seis dias e nós agora temos a última projeção 4 mil casos nos próximos três dias relação de casos confirmados por habitantes 546 a cada 100 mil habitantes índice de letalidade no Berlândia é 1,51% enquanto a letalidade no Brasil é de 5,02% e portanto depois são gráficos pode ir passando pode passar as noções de acompanhamento diário que nós temos aqui e agora se for o dado o próximo o próximo o próximo os dados de isolamento o isolamento nosso aqui é uma das questões do próximo antes da pandemia era 31,5% de 26 de fevereiro a 15 de fevereiro durante a vigência do décado de isolamento o primeiro foi 44,1% no PIB de isolamento foi 54,66% após a abertura do escala salário do comércio 39,6% e o PIB de isolamento foi 45,4% em 30 de maio o próximo o nosso o nosso isolamento aqui Carlos Quirino é 12% menor que a média estadual então aí é uma grande questão que nós temos aqui o próximo evolução geográfica do coronavírus de Uberlândia desde o início da pandemia próximo se puder mostrar o vídeo agora eu gostaria ele é rápido começou no região central depois foi espalhando por toda a cidade essa é a situação do nosso bateamento então em resumo para ficar dentro dos 5 minutos depois vocês terão as as outras informações nós estamos tomando por vivência no município aqui nós abrimos o hospital que estava fechado Santa Catarina em duas semanas recuperamos os equipamentos todos pusemos para funcionar hoje nós estamos com 29 leitos de UTIs nesse hospital 25 ocupados e das 84 enfermarias nós temos 55 ocupadas foi a reta guarda que o município teve aqui para enfrentar esses primeiros momentos dessa pandemia e portanto hoje eu estou reunido certamente o professor não está aqui agora nós estamos discutindo para a compra de mais equipamentos para abrir mais 10 leitos no Santa Catarina atingindo um total de 40 leitos de UTI mantidos pelo município e o próprio hospital também então Carlos Pimenta em resumo o retrato de Uberlândia é esse aí obrigado nós agradecemos a sua participação os números mostram exatamente o trabalho bem coordenado bem feito e com muita responsabilidade eu tenho dito e não precisaria nem dizer ao senhor que eu conheço de tantos anos mas eu tenho dito que os recursos poucos ou muitos estão chegando tanto do governo do estado quanto do governo federal obviamente a utilização a melhor utilização dele depende destes recursos depende muito da experiência de quem está à frente do comando do município e do comando do serviço de saúde pública deste município sabemos que Uberlândia elas apresentam um número muito expressivo nos casos de contaminação o senhor viu aí que em dias praticamente quase que vamos dobrar em três dias ou vão aumentar muito em dois ou três dias os casos mas a gente vê a gente sente o controle e a responsabilidade eu desejo ao senhor muita luz muita sorte muita muito êxito nos comandos no comando do município de Uberlândia das ações de saúde de Uberlândia esperamos que essa epidemia ela possa passar rápido mas com certeza Uberlândia ficará sempre marcada como exemplo como um exemplo a ser seguido pelo Brasil todo os números confirmam o que eu estou dizendo muito obrigado pela participação do senhor e nós nos colocamos a inteiríssima disposição aqui na assembleia à frente da comissão de saúde eu passo a palavra eu passo a palavra a senhora Silvia Regina Pereira da Silva que é secretária municipal de saúde de Pouso Alegre por cinco minutos pode falar Silvia Olá a todos a gente fica feliz de poder participar eu trago aqui um pouco do cenário nosso de Minas agradeço do seu palco pelo convite e gostaria de dizer que o senhor eu só interromper interromper um minuto se tiver algum outro dispositivo aberto pedir a senhora que desligasse ou então fechasse o som do site da assembleia alguma outra coisa assim porque está dando uma interferência do som só o instante por gentileza então mantenha só o site oficial ligado por gentileza mas é só o da assembleia que está ligado pode continuar pode ligar o site da assembleia eu fiz uma apresentação muito simples Oi sim eu fiz uma apresentação muito simples muito rápida que é apenas para contextualizar a situação da nossa região eu gostaria que já colocasse a apresentação para que a gente pudesse falar e dizer que muitas minhas palavras já foram combinadas na apresentação de forma que a gente tem o que eu acho que a nossa 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 a mesma a gente também tem esses os já foram apresentados aí e aí eu fui muito especificamente na situação dos nossos meninos hoje que realmente a gente não pode o Silvio eu vou te interromper mais uma vez por gentileza me desculpe eu vou te interromper mais uma vez mas porque está dando uma interferência no seu áudio nós estamos escutando o áudio cortado não estamos entendendo o que a senhora está falando o vídeo está bom geralmente essa interferência se o vídeo está bom o som também deveria estar bom porque se tiver dois dispositivos ligados na sala da senhora aí um interfere com o outro a assessoria está dizendo que no próprio computador que você está usando pode estar aberta uma página da assembleia também e um som está concorrendo com o outro e gostaria nós gostaríamos muito de ouvi-la doutor Paulo insistiu muito para que a gente pudesse ouvir também a macro sul através da da sua secretaria melhorou tenta aí acho que acho que sim vamos ver na nossa macro sul a gente traz alguns dados da pijão que podemos fazer não está dando não vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte não está dando para a gente escutar eu vou eu vou interrompê-la um pouquinho e vou passar a palavra ao doutor Paulo membro da comissão e se nesse depois do doutor Paulo eu voltarei para a senhora por gentileza tá bom então eu peço que tire a apresentação da tela e vamos passar a palavra tenta ver se a senhora consegue resolver tem dois microfones abertos eu não sei onde que está pode ser um celular pode ser o próprio computador eu passo a palavra ao doutor Paulo cinco minutos doutor Paulo tá me ouvindo tô perfeito boa tarde a todos boa tarde ao doutor Carlos Pimenta presidente da comissão de saúde dessa casa cumprimento a nome do qual cumprimento todos os deputados e deputadas aqui presentes cumprimento o senhor Eduardo Luiz da Silva presidente do COSEMES que representa aí as secretarias de todo o nosso estado de Minas Gerais e cumprimento também especial a nossa secretária de saúde Silvia Regina da cidade de Pouso Alegre minha terra natal tá aí com problema no áudio e deve resolver logo eu sugiro pra Silvia talvez que consiga um fone de ouvido se tiver tempo ainda que a audição e a voz vai mais rápido senhor presidente ouvir atentamente todas as secretárias de saúde ouvir o prefeito Odelmo Leão também quem eu cumprimento aí representando os prefeitos no estado de Minas Gerais e o que eu tenho observado senhor presidente é que são vários números as cidades todas colocaram a sua forma de contenção do covid cada cidade atuando de forma eficaz nos pontos de prevenção e observei como é a nossa proposta dessa nossa reunião que é identificar os gargalos identificar os problemas das macros pra que a gente possa levar ao conhecimento secretário de estado eu observei que os números eles são distintos de acordo com cada região e esses números vão muito em consideração ao número de testes realizados que são distintos também como exemplo do prefeito Adelmo que vários testes realizaram da cidade dele as outras cidades não tem esse número de testes realizados ou por falta de teste ou por falta talvez de desconhecimento da necessidade dos testes e quando a gente fala em percentual a gente tem que se ater a um determinado ponto falar em percentual é muito é muito problemático se nós não tivermos os dados específicos quando a gente fala determinada região determinada cidade ou determinado hospital está com capacidade de UTI de 80 a 90% nós temos que saber esse percentual em cima de quantos leitos disponíveis e nós observamos que várias cidades do estado tem poucos ou quase nenhum leito grande parte pela por não estar habilitados pelo governo federal Oswaleg por exemplo nós ficamos aqui praticamente dois meses com os leitos disponíveis porém sem habilitá-los agora estão habilitados e com isso a nossa cidade a nossa macro sul ela constava no Minas Consciente como de bandeira vermelha como se tivesse um caos aqui na região isso não é fato eu vou passar rapidamente aqui a Silvia Regina iria passar eu vou adiantar rapidamente os casos da nossa região da micro região de Pouso Alegre Pouso Alegre hoje nós temos 195 infectados sendo com 4 óbitos Itajubá 51 infectados com 2 óbitos Varginha 101 infectados com 4 óbitos e Poço de Caldas 96 infectados com 4 óbitos e o que chama atenção na nossa região deputado Carlos é a cidade extrema com 234 casos e 9 óbitos se a gente pensar em termos de população como extrema uma cidade uma média de 40 mil habitantes de fato os casos estão exacerbados naquela cidade lembrando que o próprio nome diz é o extremo do nosso estado ao lado do estado de São Paulo onde está o epicentro do país então talvez o que a gente poderia tirar de mais proveitor dessa nossa região é entender que esses números precisam ser mais fidedignos precisamos trabalhar com números reais para que a gente possa alimentar o governo do estado especial a secretaria de estado para que a secretaria possa tomar medidas mais assertivas do decorrer do nosso estado que tenha dimensão continental então quando a gente diz que uma cidade ou outra flexibilizou mais ela está olhando os dados da sua cidade e não os dados da macro ou do estado e se nós considerarmos do ponto uma preocupação que eu tenho estou tendo muitas cobranças é uma preocupação muito importante é com a volta às aulas porque a preocupação prévia era com a volta do comércio pelo que se parece pelo que se vê o estado todo está flexibilizando shoppings abrindo pouquíssimas categorias estão fechadas mas ninguém está falando da educação do ponto de vista de um posicionamento então os pais estão preocupados porque estão voltando para o trabalho e o filho não está voltando para a escola e eu estou falando de escola pública e privada que enquanto o estado não se posicionar em relação às escolas não é posicionar porque está posicionado é dar uma luz dar uma uma direção para que a gente possa ajudar nesse sentido da volta às aulas e eu penso que esse travamento da volta às aulas ele está muito ligado aos números do estado e como nós estamos trabalhando com macro região e não com micro região os dados podem chegar de forma distorcida fazendo com que o estado espetaria de saúde possa enxergar esses números e não liberar e não flexibilizar a medida necessária e lembrando que se nós não voltarmos às escolas no estado não há como as prefeituras também voltar é um casamento anda-se junto Pouso Alegre por exemplo nós estamos bem graças a Deus com relação ao covid e acredito que poderíamos estar voltando com a escola mas nós temos que seguir o calendário estadual então talvez essa nossa reunião esses gargalos esses dados que nós estamos colhendo aqui a gente pode pode formar um documento para que a gente possa dar mais clareza ao nosso governador ao nosso secretário de estado que muito tem feito por Minas Gerais para que possa atingir as micro regiões talvez de uma forma escalonada abrindo em uma determinada região e outra não voltando as aulas em uma região e outra não e isso é flexível voltou teve complicação a gente retorna e se a gente olhar a nível Brasil seu presidente a 25 de março abrindo eu vi imagens eu acredito que as crianças acompanhando os pais lá na 25 e nos shoppings estão muito mais propensas a contaminação do que dentro das escolas onde terá seus tutores os professores acompanhando então talvez valha uma reflexão desse nosso encontro de saúde levando aí um entendimento melhor para a educação do nosso estado que é de grande importância tal como a abertura dos comércios que já está aí bem evoluído ao meu ver agradeço muito aí pela participação e estamos trabalhando nesse sentido de melhorar a vida do mineiro com ou sem a pandemia muito obrigado presidente eu agradeço doutor Paulo a sua participação eu tenho acompanhado muito de perto também a situação do sul de Minas esse final de semana mesmo eu estive fazendo um percurso pela região Varginha em outras cidades e a gente sente de que realmente não vamos dizer que está controlado mas está sob controle vamos dizer assim é um processo o controle é um processo que depende de muita coisa das ações governamentais das ações da saúde pública mas principalmente do comportamento da população eu noto muito que o senhor está muito preocupado exatamente com isso com a questão o processo de informação de orientação e isso é muito importante então eu espero que a gente possa mesmo devido à proximidade dos municípios sul mineiros com o estado de São Paulo que hoje é um dos estados mais problemáticos que nós temos espero que o sul de Minas possa passar por esse período com mais tranquilidade eu indago da Silvia se ela já está em condições de poder falar ou completar a palavra do doutor Paulo se tiver eu passo a palavra à senhora neste momento eu vou tentar aqui estão me ouvindo? agora sim agora parece que está tudo certo graças a Deus obrigado obrigado pela paciência e com essas tecnologias vamos voltar a nossa colocação aqui justamente trazendo para esse cenário essa situação aqui voltando uma tela anterior por favor nós temos a Macro Sul com 154 municípios e 1.723 casos confirmados esses dados que estão em tela de 972 casos confirmados são da micro de Bozo Alegre são 52 53 municípios com 31 óbitos confirmados na tela seguinte a gente vai verificar os dados de Bozo Alegre são 787 casos confirmados mas eu queria chamar a atenção para o número de casos já recuperados a gente tem visto todos os indicadores trabalhando sempre com o número de casos confirmados mas acho que é importante chamar a atenção aqui para os casos em acompanhamento porque esses casos recuperados são aqueles pacientes que já passaram pelo período de transmissibilidade do vírus que estão bem estão sendo monitorados e se a gente for só acumulando os casos confirmados a avaliação fica complexa nesse sentido como os meus colegas já antecederam já falaram a gente pode mudar de tela aqui mais uma tela aqui a gente traz uma preocupação grande da nossa região especificamente da nossa região sobre a taxa de incidência o doutor Paulo já citou aí na extrema onde a gente traz um número grande de casos por milhão de habitantes 6.183 casos por milhão de habitantes esses casos extremos que nos preocupa bastante a prefeitura tem se empenhado fez agora o fechamento da cidade lá nós temos 20 leitos de UTI todos ocupados mas ainda não recebemos casos de extrema em Bolsolé e a gente nota que os casos desses tem seguido mesmo o fluxo ali do caminho da Fernandias Camanducá é uma cidade também que tem um número alto de casos uma cidade de 21 mil habitantes com 3.215 casos por milhão de habitantes e assim a gente vem sucessivamente do número de internados a gente tem tido uma taxa de internação bem em marcha em Bolsolé a gente tem 20 leitos exclusivos de UTI e aqui em Bolsolé a gente tem 1.240 casos por milhão de habitantes dentro da média nacional outras grandes cidades aqui da região não entram nesse número como principais ações e aí a gente vai vendo a apresentação dos colegas a gente vê eu fiz isso também a gente tem essa impressão de que também fizemos várias dessas ações mas a nossa principal ação aqui foi a estruturação da rede com a criação de 86 leitos clínicos SUS e 35 leitos para a saúde suplementar a criação do hospital de campanha que tem funcionado como um ambulatório de referência como unidade de acolhimento para todos os casos suspeitos nós fizemos uma transferência da maternidade com um hospital privado para que também liberasse leitos aqui no nosso hospital de referência que é o maior da região a gente tem o único hospital SUS no município mas fizemos essa transferência de todos os casos das gestantes para um outro hospital privado foram 20 leitos novos de UTI esses leitos estão habitados estão contemplados na portaria do estado as ações de fiscalização sanitária o monitoramento epidemiológico também que eu não vou demorar com eles aqui não e eu queria citar aqui os nossos principais desafios eu acho que hoje é questão do número de casos que tem crescido na região mas que a gente pudesse também estar atento e poder trabalhar com o número de casos já curados já recuperados que a gente tivesse um olhar para esse número de casos ativos eu não sei como é que a gente trabalharia isso junto as comissões aí o Eduardo que pode nos ajudar com isso junto ao cosemes tem um pedido de uma forma muito especial assim e já foi notificado o estado quanto à dificuldade de aquisição de alguns medicamentos medicamentos de uso hospitalar a gente tem tido um aumento grande de valores né e esses medicamentos tem alguns muito específicos como a fentanila o curônio e e a demanda reprimida porque da mesma forma que a gente tem olhado né tem ficado aí com esse olhar para o covid a demanda nossa reprimida em todas as outras áreas tem ficado muito grande as pessoas estão sofrendo muito com outras doenças com outras patologias que a gente tem tido grandes dificuldades eu agradeço a atenção e era isso que eu queria colocar como os principais desafios aqui da nossa região muito obrigado a senhora secretária a gente veio também que é um trabalho muito bem feito e foi muito importante aí que a senhora pudesse expor o trabalho que está sendo feito em Pousa Alegre e na Macro Sul como também enviar o material é bom parece que eu queria passar a palavra à deputada Celise me parece que a Celise teve que se ausentar da sala por um momento então nós vamos passar para as considerações finais doutor Elita Arquínio já é tá certo então vamos passar a palavra para as considerações finais do Eduardo que é o presidente do COSEMES por favor doutor Carlos Pimenta vendo a apresentação dos colegas me chama a atenção que todos eles e aí eu falo os 853 gestores de saúde de Minas Gerais junto com o secretário de Estado de Saúde nós estamos criando formas de lidar com essa pandemia em cada município nós temos o direcionamento que foi dado a partir dos planos de contingência a partir da estruturação dos COEs macro regionais mas as ações que são desenvolvidas em cada município elas estão sendo desenvolvidas com aquilo que nós temos na mão com os recursos humanos às vezes escassos porque se nós pensarmos Belo Horizonte com toda essa essa mão de obra com todo esse apoio que eles têm de outras entidades a gente tem que pensar também para a Serra da Saudade a gente tem que pensar para Berizal para Indaiabira para municípios menores com menos de 4 mil habitantes que às vezes tem uma única equipe uma, duas equipes de saúde da atenção primária e que também vão precisar fazer ações e desenvolver ações para combate e enfrentamento ao COVID isso tem sido um desafio diário para todos nós aliado a isso nós temos também uma pressão social oriunda principalmente daquilo da questão do isolamento social do distanciamento social que como eu falei no início da minha fala nós temos um cenário econômico diverso no estado e municípios que dependem basicamente exclusivamente de transferências governamentais e do comércio local e esse comércio local ele está prejudicado está fragilizado porque muitos municípios quando começa a aparecer o caso ele tem que fechar todas as as atividades econômicas e a partir daí a gente precisa discutir eu acho que uma orientação aos COIs macro regionais é que a gente possa discutir junto com os municípios regionalmente o plano Minas Consciente eu acho que ele traz informações da economia da da estrutura de saúde e os dados epidemiológicos e a partir daí a gente vai discutir com esses municípios como eles vão poder proceder a retomada gradual das suas economias essa talvez seja uma das grandes preocupações mas precisamos deputado Carlos e demais deputados dessa casa fazer um esforço grande para que nós possamos habilitar os leitos que já estão encaminhados ao Ministério da Saúde há quase 40 dias e a gente vê todos os dias o Ministério da Saúde publicando habilitação de leito para vários estados Minas Gerais foi um dos últimos estados a ser publicado leitos apenas 327 28 leitos num cenário de mil mais de mil e cem leitos que foram encaminhados então nós precisamos que esses leitos sejam habilitados imediatamente para que a gente possa colocá-los para funcionar e pedir aos colegas gestores para finalizar a minha fala aos colegas gestores que continuem trabalhando sei que todos vocês têm feito um esforço junto aos municípios junto aos seus trabalhadores para que a gente possa passar por essa por essa pandemia com o menor impacto possível para a nossa população mas sabemos também dos nossos desafios das nossas limitações e dizer que o COSEMES junto com cada um de vocês tem feito um trabalho de apoio aos municípios no sentido de rever todas as legislações que estão sendo publicadas fazer notas técnicas e encaminhar para vocês para que vocês tenham segurança jurídica na aplicação dos recursos porque nós estamos no meio de um decreto de calamidade estadual de emergência em saúde no estado e cada município precisa se ater às prestações de contas que serão cobradas de vocês de cada recurso que chegou aos municípios para que as ações sejam efetivadas então prestem bastante atenção nas notas técnicas publicadas para que vocês tenham segurança jurídica no uso do recurso que tem chegado aos municípios escasso ainda mas que precisamos ter esse cuidado muito obrigado agradecer ao deputado Carlos Pimenta a comissão de saúde que sempre tem nos apoiado questionado provocado discussões importantes para que o povo a população de Minas Gerais tenha saúde de qualidade muito obrigado mais uma vez deputado Carlos Pimenta e aos demais membros desta comissão obrigado Eduardo eu indago do deputado Elita Arquínio pois não deseja fazer uso da palavra é só um minutinho pois não ali pois não chamado lá do Agostinho que está fazendo a reunião na mesma hora chamado assim eu precisava estar presente por causa da minha comissão mas eu quero apenas cumprimentá-lo o Carlos Pimenta meu companheiro de muitos anos mas é um líder na na busca da solução da medicina da saúde e da vida como um todo e sobretudo sobre todos os indicadores sociais parabéns a você pela condição dos trabalhos pela preocupação e também por essas reuniões que você tem chamado até você tem sido o que mais propôs reuniões aí por via remota parabéns viu e sou seu companheiro nós também pensamos como você e estamos aí ativos embora por via remota eu queria apenas dizer que na verdade com essa covid o SUS descortinou todo as desigualdades principalmente na saúde educação e moradia mas isso vem trazer essa complicação toda que está aí de contaminação de conscientização existencial é uma coisa humana mas tem ciência controlando e nós queremos aqui reafirmar que estamos identificados com a sua liderança e com todos os companheiros da comissão de saúde como todo um povo todos os representantes deputados de Minas cumprimentar aí o presidente do Pozenz os presidentes os secretários municipais e também a representante de Belo Horizonte enfim todos que foram convocados e dispuseram a cada um o seu desempenho e parabenizar a todos porque na verdade o SUS estava do ponto de vista formal do ponto de vista teórico muito bem estruturado no aspecto da vamos dizer assim para facilitar a administração do SUS as estruturas físicas já foram providenciadas em governos anteriores hoje nós temos a atenção básica média complexidade e alta complexidade organizada mas sempre de forma precária quanto a recursos humanos quanto a eficiência né que muitas vezes no Brasil ainda nós temos muitas mazelas na educação na saúde na formação mas isso tudo agora ao mesmo tempo olha que coisa que a gente está enfrentando mortes que é a coisa mais lamentável possível no Brasil né por divergências ideológicas mas nós acreditamos no espírito de tolerância para que nós possamos caminhar no sentido de evitar as mortes Minas Gerais tem dado um exemplo a liderança de vossa excelência na comissão de saúde é importante a sua continuação e agora aqui eu queria dizer que seria importante depois mesmo que passar nós esperamos que isso vai ter um logicamente atingir o pico e depois essa convivência desse desse cozenho de toda a estrutura de saúde as macro-regiões as micro-recursos humanos sempre encontrando na assembleia a forma de a via final comum para questionar isso a vida do povo a saúde do povo de Minas Gerais através da nossa comissão de saúde sobre a liderança de vossa excelência um abraço e foi muito produtivo a sua reunião obrigado doutor Elita Arquínio grande deputado grande líder decano dessa casa eu perguntaria doutor Paulo se ele deseja fazer o uso da palavra pois não doutor Paulo obrigado presidente agradecer a todos pela participação especial secretários e secretários de todo o estado que tem se desdobrado através das prefeituras para trazer o melhor para o seu povo e esse trabalho das prefeituras do estado é o que faz com que a população fique mais segura e que possa levar informação ao governo do estado para que o governo de forma coletiva possa trazer devolver o melhor a sua população agradecer também ao senhor Eduardo Luiz presidente do COSEM pelo trabalho que tem feito pela demonstração a nossa secretária silva de pouso alegre ao nosso deputado agostinho patruz presidente dessa casa em especial a eu doutor Carlos Pimenta por essa oportunidade de estar discutindo e levando ao governo do estado não críticas e nada disso nós estamos levando ao governo do estado subsídio para que o governo do estado possa com o resumo de cada região atender melhor a população no que tange a economia a educação especialmente a saúde do povo mineiro muito obrigado a todos obrigado doutor Paulo bom então nós vamos encerrar a nossa reunião mas sem antes mais uma vez agradecer ao Eduardo presidente do COSEMES que certamente a gente viajou mais de 700 quilômetros das nossas queridas Tayubeiras para estar aqui presente tem feito um trabalho fantástico não só nessa atual legislatura nesse atual governo mas principalmente no governo passado né Eduardo quando nós brigamos tanto com o ex-governador com o ex-governo para que pudesse não é não vou nem dizer priorizar a saúde pública de Minas Gerais mas pelo menos cumprir as suas obrigações constitucionais com a saúde pública o senhor tem feito um trabalho espetacular é presente na sempre nas macro regiões sempre presente na comissão de saúde e agora nesse período de covid o senhor dá uma demonstração de sintonia com o secretário de saúde de sintonia com os senhores secretários municipais de toda Minas Gerais e isso também é claro que reflete nos bons números que nós temos até então então muito obrigado mesmo pela sua participação eu quero agradecer a Taciana Malheiros nossa secretária de saúde de Belo Horizonte trabalho que a senhora está fazendo que todos estão fazendo a nossa capital ela está entre as três melhores capitais brasileiros em números quando se analisa covid como um todo em números em números relativos nós estamos muito à frente de muitos outros estados claro que tem estados tem capitais menores com muito menor população que às vezes estão apresentando números até piores do que Belo Horizonte isso mostra a seriedade com que a senhora o prefeito Calil toda a equipe de saúde pública tem tratado a nossa capital da gosto morar em Minas Gerais da gosto vira Belo Horizonte sabendo que existe esse batalhão de pessoas essa equipe técnica cuidando da saúde pública da saúde do nosso povo quero agradecer a Má Flávia que está passando por dificuldades lá em Tioflotone a Má Flávia ela mostrou os números quem conhece as jiquitiões sabe as dificuldades que nós temos não é fácil não é brincadeira você trabalhar numa região tão desassistida muito rica embora muito desassistida e que nós estamos lutando há tanto tempo até mesmo para que a gente pudesse ter pelo menos um hospital regional que já foi iniciado lá em Tioflotone que deveria ter sido finalizado no governo passado que deveria estar atendendo a população de toda aquela região e muitas vezes um hospital municipal um hospital filantrópico é que está cumprindo esse papel eu sei da dificuldade doutor Jean falou do trabalho espetacular que você está fazendo aí conte conosco conte com a com a comissão de saúde se for preciso nós vamos deslocar para que a senhora não fique só e nem se sinta sozinha nesse enfrentamento terrível em Tioflotone responsável por milhares de vidas num hospital num município pequeno relativamente pequeno e que tem um serviço de saúde pública muito menor do que deveria ter muito obrigado pela sua participação eu agradeço muito a Silvia né Silvia que faz esse trabalho fantástico aí na Macro Sul doutor Paulo quando solicitou que pudesse ter esse momento da Macro Sul eu não esperava outra orientação informação senão a que a senhora nos trouxe isso é muito importante nós temos aí o Sul de Minas é uma região que está dando demonstração de responsabilidade isso é muito importante porque se não tivesse o cuidado pessoal de cada secretário de cada secretário do Sul de Minas certamente os números seriam outros devido a proximidade com São Paulo veja por exemplo extrema né doutor Paulo uma cidade aí já a poucos quilômetros né da linha divisória de Minas com São Paulo que de um momento para outro praticamente viu a pandemia crescer muito eu espero que a Macro Sul possa dar conta que extrema tenha a solidariedade como está tendo de outros municípios outros deputados também estão ajudando muito deputado Dalmo deputado doutor Carlos Arantes vários outros que moram no Sul de Minas como o doutor Paulo e que não se cansam sempre de pedir né sempre de reivindicar e apresentar propostas inteligentes e propostas que possa trazer um pouco mais de alento a nossa região então desejo a senhora muita sorte por tudo isso e eu termino né dizendo pegando um pouquinho carona na palavra do Eduardo e com relação aos recursos que estão chegando aos municípios eu tenho falado que desde o primeiro momento que os recursos estão chegando seja do governo do estado seja principalmente do governo federal cidades pequenininhas que não tem nenhuma estrutura de saúde né tá recebendo um recurso muito bom que pode tranquilamente dar conta das vamos dizer assim das providências iniciais para que não aconteça né uma uma exacerbação dos quadros nos pequenos municípios é chamo muita atenção como o senhor chamou da responsabilidade dos gestores né dos senhores prefeitos dos senhores secretários municipais para que esse dinheiro seja muito bem aplicado eu falo isso porque eu estava fazendo um levantamento aí hoje né dos estados que hoje estão sob intervenção do governo federal de denúncias de malversação dos recursos dos programas de superfaturamento né de equipamentos de respiradores e outros insumos e isso traz uma tristeza enorme no coração de todos nós imagina né a dor de uma família ao não conseguir um leito de CTI para um dos seus entes queridos e de repente ver na televisão os palácios governamentais sendo invadidos pela polícia federal com denúncia de superfaturamento é terrível uma coisa dessa mata qualquer um de desgosto e nós esperamos que em Minas Gerais isso não aconteça isso é muito importante e o Cosemes tem uma responsabilidade muito grande nisso ao divulgar os boletins né ao divulgar as informações ao pedir o cuidado para que os recursos sejam muito bem utilizados a conta mais cedo ou mais tarde chega ou para retificar né ou alguns alguns atos né ou mesmo até mesmo para aplaudir os atos que estão sendo tomados isso é muito importante crime público crime de malversação de recursos de improbidade não prescrevem não prescrevem não prescrevem pode passar dias meses ou anos que não prescrevem então é muito importante que os secretários municipais possam ser muito bem orientados para ajudar né a utilizar bem esses recursos eu eu quero também chamar atenção por último das dificuldades que nós estamos vendo é principalmente os nossos hospitais os hospitais que estão hoje tratando que se habilitaram ao tratamento da covid eles estão passando por grandes dificuldades eu conversava com o superintendente da Santa Casa de Montes Claros ele me falava olha nós temos aqui quase 200 leitos ociosos por quê? porque o hospital ele tem que se voltar quase que inteiramente para a covid e você vai na ala da covid e tem 200 leitos disponibilizados tem 30 pacientes internados e o resto dos leitos quem vai pagar essa conta aos hospitais estão passando por dificuldades monstruosas né então é importante que haja um equilíbrio é importante que os decretos municipais eles não sejam apenas decretos feitos vamos dizer assim nesse sentimento nesse momento de tanta dificuldade de tanta emoção e que possa deixar os hospitais que tem condições de separar alas de covid alas para o tratamento né normal vamos dizer assim habitual isso possa acontecer a Santa Casa de Montes Claros doutor Paulo ela hoje está com déficit de mais de 15 milhões de reais e tem fornecedores para pagar tem folha para pagar tem medicamentos para comprar insumos e fica aí esperando né uma um volume que até então não chegou esses três meses para trás são meses que vai ter que ter um jeito de poder encontrar uma solução para todos para todos eles né o CTI que o senhor falava tanto Eduardo né da habilitação dos CTIs lá para Montes Claros na última semana graças a atuação firme do deputado Marcelo Freitas teve lá em Brasília do senhor que tem insistido tanto como presidente do COSEMES foram habilitados mais 60 leitos de CTI mas é muito pouco nós temos mais de 700 leitos que foram pedidos e que não foram habilitados tomara que não precisam nunca deles mas os hospitais tem que ter habilitação porque o Ministério da Saúde paga por leito ocupado né se tem 40 leitos lá habilitados e tem 10 pacientes paga pelos 10 mas se o se o oposto fosse o verdadeiro se nós tivéssemos 40 pacientes precisando de ser e apenas 10 habilitados né nós estaríamos numa situação muito difícil então eu eu quero terminando a minha fala agradecer muito Eduardo foi muito bom nós estaremos disponibilizando todos esses esse material que foi encaminhado pelas pelos senhores pelas senhoras secretárias a todos os deputados para que tomem conhecimento divulguem o que é bom repliquem o que é bom né para que a gente possa de uma certa maneira espelhar nos bons exemplos nas nossas cidades nas nossas regiões e poder superar com mais tranquilidade né esse momento tão difícil agradeço a assessoria da comissão de saúde agradeço ao presidente agostinho patruz por estar nos proporcionando este momento né que deveríamos estar em isolamento social mas estamos nos esforçando para estar aqui e tentar mostrar o que que está acontecendo de bom em Minas Gerais e quais também são as deficiências que precisam ser corrigidas aqui no nosso estado pois não permitiu perfeitamente uma correção o leito covid o ministério ele está pagando por orçamentação global graças a Deus então não é não é pelo leito ocupado só que os hospitais que disponibilizaram leito covid eles já contrataram mão de obra já contrataram já compraram equipamento enfim eles precisam custear esse leito só para só essa correção e só uma mais uma coisa para falar agradecer aos milhares de profissionais da medicina da enfermagem da psicologia da fisioterapia que estão enfim de todas as categorias da saúde da área da saúde que estão lidando dioturnamente para cuidar das pessoas acometidas pelo covid nesse estado de Minas Gerais no país e no mundo nós não poderíamos fechar essa reunião deputado sem fazer essa reverência a todos esses trabalhadores que dia entra dia sai dia estão saindo de suas casas se expondo para cuidar das pessoas então louvar mais uma vez o trabalho de cada um de vocês e que vocês continuem aí com saúde para cuidar das pessoas que precisam muito obrigado Eduardo e foi muito bom essa lembrança porque são milhares de trabalhadores da área da saúde sejam eles médicos enfermeiros técnicos de enfermagem fisioterapeutas né para ser pessoas que estão ali na linha de frente do covid e pelos últimos dados nós temos mais de 85 mil profissionais da saúde que já foram infectados em todo o país para poder estar aí lutando na preservação da nossa saúde muito bem então agradecendo a presença de cada um dos senhores de cada um da senhora a presidência e cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos obrigado